E aí, Staley? Chegou a hora, hein, mano? Vambora estrear os nossos novos maquinários aí, o que vocês acham? Ué, meu mano, vambora, velho. Eu acho que eu tô com o reguinho ali até fervendo pra montar naquela coletadeira e sair acelerando, velho. Então pega a bruta lá, rapaz. Pega a bichinha lá de dentro, já arranca ela de lá, vai, vai. Ela tá lá perto já, pô. Vou só tirar ela do carrinho lá e meter a ficha, velho. Que isso? A minha é apressada, galera. Já levou até a coletadeira pra lá, mas eu vou te contar, viu? Tá quase do jeito, mano. A Carol já foi ali pra verdinha dela, já pode pegar e levar pra lá também. Vambora. Nossa, ela nem deve tá ansiosa pra colher com essa coletadeira, né, mano? Ainda mais, tipo assim, ter a experiência de colher aqui no States, né, cara? É isso daí, né, mano? Vamos dar partido no nosso bruto aqui, feio de decisão aqui, rapaziada. Olha aí, mano. Você tá louco? Olha a partida disso aqui, galera. Meu Deus do céu, mano. Faz tempo que eu imaginei que eu nem ia, tipo, assim, trabalhar com os maquinários desses, né, mano? Cara, top demais, mano. Eu só sei que os equipamentos, tanto o GPS, as coisas, devem estar tudo desequilibrado, né? As coisas, tem que configurar tudo. Nossa, montei pra cima da carretinha aqui, véi. A Carol já tá testando ali a barra de corte dela pra ver se tá funcionando certinho ou não? É, é verdade, mano. Eu vou ligar a minha também, só que eu acho que eu tenho que desdobrar a minha primeiro. Deixa eu ver aqui. Então bora pra lá, então? Liga essa barra de corte aí, vai. Vambora? Deixa eu ver aqui. Vai na frente, vai. É, parece que tá funcionando certinho. Cara, o que que é esses negócios que tem do lado da barra de corte aqui, mano? Parece umas luzes, véi. É, parece, viu, mano? Será que ela desdobra também? Deixa eu ver. Acho que é não. Será? Não sei, véi. Pô, uma pergunta. A gente vai fazer fileira de palha, mano? Então, aí vai ficar no critério da gente, mano. E aí, o que você acha? Cara, se a gente deixar a palha, a gente vai ter que colher aí. A gente vai ter que arrumar um reboque também, mano. Ah, vamos deixar. É um dinheirinho a mais que a gente ganha aí. É, vamos deixar então, mano. Deixa a palha, então. Deixa eu ver aonde que é o campo, que eu até já esqueci, mas eu acredito que já seja isso aqui na frente, ó. Então a gente vai ter que chegar ali, galera. Vamos ter que calibrar o GPS dele e ver o que que vai dar, manos. Vamos fazer um corte no meio, Carol? Como é que vai ser? Eita o trem. Mano, não tem uma hora que eu tô gravando que esse trem passa, né? E parece que ele é de vinho a hora que eu vou gravar, galera. Vocês estão doidos, rapaziada. Meu amigo do céu. Bom, vou configurar a minha aqui, mano. Configurar pra ficar bonitinho. Hoje a gente vai trabalhar do que aqui, né? A gente vai ser um bazucador aqui, rapaziada. Hoje a gente tá só na bazuca aqui. Só no feitinho aqui, mano. Que a gente pegou. O Renan hoje, ele vai só vagabundar, rapaziada. Vamos mesmo. Vamos ver as coletadeiras trabalham aí. Vamos ver como é que vai ser. Vai abrir um wait aí, mano? Vai, cara. Eu vou tentar abrir aqui pra ver como é que vai, mano. Se fica certinho. Eu acho que é mais interessante, não é? Eu acho que sim, mano. Por exemplo, deixa eu até desligar meu vento aqui. Porque eu fico gostando disso. Apesar que aqui é tudo barato, né, Stéria? Então, não tem nada a ver, não, né, mano? Barato, mas maquinário. Quanto mais se economiza, mais dinheiro faz, né, mano? Então... É, vamos economizar. Tô calibrando minha barra de corte aqui, ó. Carol, eu coloquei 180, tá? Parece que ficou retinho aqui, ó. Eu não queria falar, não. Não, mas a Carol quase que arrancou a frente do meu vento aqui. Mas, ô, manhãzinha barbeira, viu? Caraca, galera. Tá fazendo barbeiragem aí, Carol? Desse jeito não tem jeito. Coletadeira nova. Já tá fazendo barbeiragem aqui, mano. Quase que ela arranca a frente do meu vento aqui, galera. Eu vou falar a verdade pra vocês, viu, mano? Vamos ver como é que vai ser ali? Não pode não, velho. Coletadeira zero, trator zero. Cuidado, Carol. Aí, vambora. Vai, põe a bicha pra funcionar aí. Eu quero ver, hein, mano. Eu quero ver essa bicha na coleia agora. Caraca, sabe uma coisa que eu achei muito massa? Uma coisa muito massa é que essa coletadeira tem a suspensão muito mole, galerinha. Olha o tanto que ela tá fazendo. Mano, olha que jeito que ela trabalha a suspensão, velho. Que coletadeira top, mano. Carol já deu partida dela aqui. Já vai começar a colher. Vamos ver como é que vai ser. Eita, rapaziada. Olha como é que vai ser, mano. Eita. Ela vai abrir um eito também? Vai. Ela tá abrindo um eito aqui, mano. Do seu lado direito. É, rapaziadinho. É, pode falar. A gente vai precisar, Stele. Mais pra frente é alugar alguma coisa pra arar e pra calcarear isso aqui, mano. Ou comprar. É verdade, mano. Vai ter que fazer bastante investimento aí, velho. Mas eu acho que o dinheiro vai dar pra comprar. Pelo menos a boa parte dos equipamentos vai dar sim, mano. Sim. Ô, Stele. Deixa eu falar uma coisa pra você, mano. Já que a gente vai deixar a palha... O que você acha de ir lá na loja buscar uma coisa de palha já, mano? Mano, seria interessante, Renan. Nem pensou nisso, velho. Seria interessante, viu? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui então, galera. Tem tecnologia do que mesmo? Que fica aquela opção de faz os carregadores? Mano, eu achei carregadores. É autocarregadores, se não me engano, velho. Alguma coisa automática aí. Tá. Então qual que a gente vai pegar aqui, mano? Que eu não sei. Aqui tem muitos caras aqui, mano. A gente tem... Olha a cavalaria do teu trator, Renan. E mais ou menos a cavalaria que necessita do reboque. Vai comprar no tamanho certo. Cara, meu trator atualmente ele tá... Quer ver? Vamos ver, galera, aqui. Vamos achar o frente aqui. Vamos ver quanto que tá a cavalaria dele, rapaziada. Ele tá com... Quer ver? Vamos ver aqui se ele tá com 930. Cara... Esse daqui é o meu vario. Eu acho que vou ter que fazer um cortezinho aqui pra não beirar essa cerca, mano. Ó, ele tá com 305 CV atualmente, do jeito que ele tá aí, sério. Uai, compra, sei lá, mano. Uma carreta de uns 35 mil litros, 40 mil litros. Caramba. 34 mil vai dar 120 CV, mano. E ela tá 80 mil. A gente compra ou aluga? Ah, como a gente não vai usar direto, eu acho que é melhor alugar de começo, você não acha? É melhor, né, mano? Então vamos entrar aqui, galera. Vamos pegar essa daqui mesmo, tá? A gente vai pegar uma da Bergman. Bergman. Eu acho que é esse o nome que fala. Não sou muito bom dos ingressos aqui, mas a gente tenta. Pô, faz o seguinte. Vai ser 4.080 pra arrendar ela, mano. Cara, eu acho que é um preço legal, Renan. Mas faz o seguinte. Antes de você conseguir ir lá descarregar, né, depois. Na verdade, buscar essa coisa aí. Descarrega a gente. Sim, sim, ó. Já aluguei, galera. Tá lá. Depois a gente vai tá indo lá buscar isso aí. Vamos lá descarregar eles, tá? E já tá cheio lá, galera. É, cheio aí não tá, né? Mas tá quase. Então, tipo assim. Pra dar o tempo de você conseguir chegar lá, é melhor fazer isso, né, cara? Sim, sim. Olha aí, o meu GPS aqui, rapaz. Só que o GPS, meu doutorzão, hein? Pô, uma coisa que eu acho que não configurou certo, rapaziada, foi o tamanho da barra de corte. Deixa eu ver. Ah, não tá colhendo certinho, sim. Tá top. Ah, então já abre o cano aí pra nós aí? Pra tá agilizando aqui? Vou abrir o cano aqui e você para aqui, viu? Aí, ó. Não, vira o trator e vem o Minho. Ah, mas esse o Minho é barbeiro, rapaz. Não. Em vez dele parar ali pra agilizar meu lado, eu tenho que andar lá. Mas se é isso, eu não vou provocar meu lado, porque eu tenho que pegar o da Carol ali também. Tem que agilizar o serviço, pô. Vambora, coisa aí andando. Se eu parar aqui, né, vai atrasar. Eu, Minho, eu vou te contar, viu? Quanto que tá andando aí? A dez? Dez por hora, mano. Deixa eu controlar o controle do cruzeiro aqui. Aí, galerinha. E é isso aí, rapazadinha. Tamo aqui de novo no... Trabalhando aqui, né, Renan? A gente começou bem de campo, hein, cara? Olha que tamanho de campo, mano. Sim? E como é que tá o rendimento aí? Tá rendendo bem? Como é que tá indo? Cara, tá rendendo, mas não tanto, né? Mas nem deveria, porque tá precisando de araldura, tá precisando de calcário. Não foi fertilizado, então... O que tiver pra nós é duplo, viu, mano? E aqui descarregou, Renan, se você quiser, né, Carol? Carregou? Beleza. Vamos ver ali. Vamos ver o que a gente faz. A gente vai ter que voltar ali, entrar no outro eito e virar o trator, mano. Como é que a gente vai virar o trator? A gente vai ter que ir lá no final pra poder virar, mano. Olha que complicação, hein? É, vai ser um pouquinho complicado, mano. Quando a gente fazer o eito assim, eu acho que é legal a gente vir no mesmo eito, né? Um pra cada lado. Aí eu acho que facilita pro Renan descarregar, Carol. Na próxima vez. Mas agora eu acho que facilita. A gente tá quase encontrando, ó. Não, eu acho que dá pra virar ali onde ela tá cortando ali. Eu acho que dá pra vir fazer uma obra ali mesmo, mano. Vai dar um trabalhinho, mas eu acho que eu consigo, viu? E, cara, a galerinha... Tipo assim, não sei se a galerinha curte, mas eu tô gostando bastante, cara. Tipo assim, a gente tá tendo uma experiência nova. Tá numa região diferente. Uns equipamentos muito top, né, mano? Eu tô curtindo, velho. Cês tá gostando, mano? Como é que tá a experiência aí? Eu tô curtindo. Ó, deu certinho pra fazer uma obra aqui, mano. Foi contada, rapaz. Pegou só o peso ali nos pés de coisa ali. Top demais, Renan. Já tô voltando aqui, ó. Aí, ó. Vamos descarregar aqui. E a gente vai lá pra cidade agora, galera. Pra gente tá buscando o reboque que a gente alugou, tá? E tá pegando aí a nossa palha, tá, galera? Especial é bom, meu mano. Eu tô pegando firme e forte aqui de novo, velho. E, cara, vai dar muita palha isso aqui, Renan. É bom, mano. Dá pra gente vender e ganhar o dinheiro extra aí já, mano. Vai começar. Como aqui, né, rapaz? Já ganhando um dinheirinho, né, mano? É isso aí, meu mano. Cara, vai dar um lucrinho. Ó, a gente não chegou a ver mais ou menos os pontos de venda, galerinha. Mas vamos tentar descobrir mais ou menos os preços das coisas aqui. É, mano, é parecido com a região que a gente tava lá mesmo, Renan, em euros. Em dólar, na verdade, né? Aham. Ó, o Stélio, vou fazer o seguinte, mano. Oi. Vou desencantar essa carreta aqui, mano. Eu acho que não vai dar problema, não. Mas eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Beleza, beleza. Deixa mais ou menos no meio aí, cara. É aí, tá filé? Se você quiser deixar. É, eu vou deixar ele aqui. E vambora, galera. Vamos lá pra cidade agora e buscar nosso reboquezinho lá. E a gente vai agora começar a recolher já essas palhas aí pra tá agilizando o nosso serviço, galera. É isso aí, mano. Esse P.C.R. é bom. E, pessoal, como vocês podem ver aqui, né? A gente comprou os primeiros maquinários no vídeo passado. E tem muita coisa pra gente adquirir ainda, cara. Tem caminhão, né, Renan? Tem mais trator, bastante implemento. Então, fique de olho aí, galera. Que vai ter bastante novidade da hora pra vocês aí, mano. É, inclusive a gente tem que pegar também uma bazuca que faz muita falta, né, mano? Cara, é verdade. Mas aí, Renan, na moral, eu andei dando uma olhada nos caminhões, cara. Você viu cada caminhão top que tem aqui, mano? Tem uns caminhões que parecem uma casa, velho, dentro dele. Eu vi, mano. Nossa, a gente tem que pegar um leque lá. Imagina, hein? Cara, é top demais, mano. Quem sabe a gente não consegue, né? Aham. Tem que pesquisar o preço. Eu vou vir aqui só que eu sigo lá sem olhar no mapa, mano. Mas eu acho que é isso mesmo, galera. Eu olhei no mapa aqui só pra dar uma verificada aqui. Mas é isso mesmo que eu tava na cabeça. A gente pegar a esquerdinha aqui e a esquerda lá de novo, a gente consegue tá chegando lá na loja. É, mano. Parece que os caminhos aqui, tipo assim, pra chegar na loja é bem simples, né? Sim, sim. Ainda bem que é perto, né, mano? Vai ter que tomar cuidado com esse trânsito aqui, que nem eu falei, né? Porque os caras aqui é todo maluco. Ligar o piscadeto aqui e pisar fundo aqui, rapazada. Porque aqui os caras não respeitam, não. Porque os caras andam só chutados. Ó o carrinho vindo ali, ó. Ó como é que ele vem, ó. Tem que tomar cuidado aqui. É, mano. Tem que tomar cuidado com esse negócio aqui, velho. Galera aqui não perdoa não, viu? Não. Olha aí. O fim de decisão aqui tá 63 por hora, hein, mano? Você tá doido. É, eu tô sofrendo um pouquinho pra conseguir alinhar tudo certinho aqui atrás. Mas a gente tá frio, galera. Mas daqui a pouco a gente esquenta e não faz nada de errado aqui, não. Eu acho, galera, que na minha opinião é aqui que a gente vira pra lá, mano. Se eu não tiver errado aí. Se eu tiver certo, é isso aqui, mano. A gente já acertou o local aqui certinho da loja. Isso é bom demais, mano. A gente não vai precisar de mapa, né? Cara, top demais. E uma coisa que eu tava meio que assim curioso é que, tipo assim, eu nunca trabalhei com aquele tipo de esteira que a Carol tá trabalhando. O que você tá achando, Carol, da experiência? É legal essa esteira aí? Porque ela é diferente do normal, né? É da hora. Olha o reboquezinho lá atrás, ó. Ela não é aquele formato triangular normal, tá ligado? Não é tradicional. Ela é uma esteira diferente, cara. Eu achei bastante bonita. A espessura dela também é muito linda, né, mano? Muito bem... Bem feita, né, mano? Ah, ela é grossa, mano, viu, mano? Eu acredito que pra atolar uma coletadeira dessa aí deve dar muito trabalho, cara. Aham. Ah, se atolar também a gente tem um bruto aqui pra puxar, né, mano? Não sei se ele dá conta, mas a gente tenta. É, mano. Eu acho que dá conta sim, né, velho? Mas essa aqui não vai atolar, não, mano. Dificilmente mais fácil é essa aqui, mano. Eu tô lá. É, ó. Sério, acabei de pegar nosso reboque aqui e já tô voltando pra fazenda, mano. Tem mais grossa que essa ainda, Carol? Caraca. Mas é muito exagero, eu não acho. Ah, não sei. Quanto mais melhor, pô. Mais pega no chão, mais força, tendo dinheiro pra pagar, né? É. Até porque a gente não pode gastar muito aqui, né? Só porque aqui é em dólar, que é um pouco mais barato, mas se você gastar muito em dólar, você gasta muito mais do que no Brasil. É, barato entre aspas, né? Porque, tipo assim, se você tivesse no Brasil é muito dinheiro, mas tem uma coisa também, né, mano? A gente fica livre de imposto, né? Porque é o imposto lá no Brasil que deixa as maquinárias caras, cara. É muito caro, galera. A gente, pra comprar uma coletadeira, um trator disso aqui, tem que trabalhar muito, hein? A galera sabe o tanto que a gente trabalha pra ter que ir lá que a gente tem, né? Cara, uma coletadeira dessa aqui custou, em média, 300 mil. Eu acredito que lá vai ser uns 2 milhão, cara. Quase 2 milhão. Tem, mano. É muito caro lá, galera. Muito, muito mesmo. Ah, lá. É caro, viu, mano? E, tipo assim, cara, minha coletadeira já tá quase cheia aqui de novo, mano, hein? Calma, Mim, que eu tô chegando. Mas o bom é que eu tô do lado dela aqui, né? Mas eu acho que você consegue chegar a tempo, sim. Não, frente de decisão aqui ainda tem bastante. É, essa barra de corte, ela é meio diferente. Não sei se depois você olha aqui pra você ver. Parece que ela tem umas pontas, cara. Uns negócios aqui diferentes. É, freio eu tô vendo que ela não é muito boa, não, viu, rapaziada? A gente vira aqui agora, galera, ó. É, não é boa, não? Ixi, marinha. É, de freio... Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. De freio ela é meio que... Ela é meio que John Deere, né? Meio que John Deere, não. Meio que Massa, né? Porque o Faca, Massa e Faca, isso é meio ruim de freio também. Não, Massa, ela só canta freio, pô. Mas o freio dela trava, é bom, pô. É? Você lembra das STS, nossa? Aham. Vamos ligar minha luz aqui, galera? É, top demais, mano. A colheitadeira é quase cheia. Eu acredito que... Vai dar quase pra beirar a Carol ali, ó. Vamos fazer uma manobra aqui, Carol, pra passar meio de lado aqui, ó. Pode ficar o seu reto. Vai dar tempo de eu chegar aí, pegar a carreta e descarregar o seu, mano. Com 97%, será? Já tô aqui na sede, mano. Eita, aí é top, hein, mano. Já tô aqui já, ó. Tô passando pelo meio da sede aqui, ó. Tá 98%, tá quase o minho. Corra que tá quase. Tô pisando fundo, mano. Calma aí. É, mano. Fizemos um corte grande aqui, hein. Eita, rapaziada. Eu colhei tudo isso daí, já. É, mano. Tá rendendo, velho. É, tá rendendo o serviço, né, cara? Duas colheitadeironas dessas. Tá, eu acabei de chegar aqui. Vou pegar ela aqui. Eu já vou descarregar o meu. Tia Carmen. Beleza, meu mano. Acabou de dizer coisa aqui. Eu sou só um aqui. Sou só um aqui, rapaziada. Tem que ter um paciência comigo. Eu não sei se é eu que sou pesudo demais, né, ou se eu tô dando muito azar. Porque sempre as colheitadeiras ficam travando o freio ali. Começa a dar ré sozinha. Começa a frear quando eu tô andando. A galera já deve ter até percebido isso aí, né, pessoal? A importância é o que importa. Será que mais uma dessas aí da Carol já encheu a reboque, mano? Cara, não sei, mano. Vai ter que ver como é que vai ser aí. Aqui tá. 50% vai dar agora. Eita. Essa aí encheu mesmo, hein? Quase transbordou, hein, mano? É, mano. Foi ter na boca ali, velho. Tipo, se aproveitei o máximo de tempo possível, o máximo que ela conseguir encher, né, cara? Até você vir aqui pra render. Pô, descarrega rápido, mano. E aí, rapaz, eu acho que mais a da Carol já vai terminar, hein? Ah, bem possível que encha, né, mano? Aí você já descarrega direto no Silo. O Silo tá pertinho ali, ó. Tem, eu vou lá já, mano. Vou pegar a Carol ali já. Vou pegar a da Carol, quer dizer, né, antes que a galera pense malícia. Eita, nós. Porque essa galerinha, eu sei que eles pensam muito malícia, mano, mas eu vou descarregá-la ali já também. Tem uma galerinha da maldade aí? Tem, tem uma galerinha da maldade, né? Tem que tomar cuidado. É, eu vou te falar pra você, Renan. E abre ali. O Botina, nós não trouxemos ele não, mas tem algum cachorro de algum vizinho atrás aí, véi. Oi, Sérgio, você já pode fechar teu cano já, viu, mano? Eita, tá aberto? Nossa, é empolgação, tá, rapazada? É empolgação. Eita, rapazada, o cara andando com o cano aberto. Tá ligado? Vai descarregar o quê? Desse jeito não tem jeito, né, Renan? Aí ficou meio complicado, ué. Bom, da última faixinha desse pedaço aqui, acredito que agora o certo seria eu fazer as bordas, né? Eita, pega, rapazada. Olha o Dindirson, olha que coisa linda, mano. Vem, chão, amor. Calma aí. Vai, vai continuando, hein. Vou lá descarregar primeiro os grãos nossos cílulos lá. É isso aí, mano. Deixa eu ver lá. Que roça bonita de miro que tem aqui na frente, véi. Nossa, isso aí tá lindo, hein, mano. Será que a gente pega pra colher? Ué, cara, não sei. Tem que ver se os caras aceitam, né? Porque, tipo assim, eles não conhecem nós. Nós não é daqui, né, brasileiro. Vamos ver como é que vai ser. É, tem que pegar uma amizade com os caras, hein. Não, engraçado, vai ser nós chegando pra falar com os gringos ingressos, né, mano. Vai ser uma beleza, né? Ah, vai ser uma belezura. Tem que pegar o zap zap dele, sabe? E conversar por mensagem no Google Tradutor. Sim, tem que ser, mano. É, mano, é uma coisa meio louca. Mas, tipo assim, Renan, eu acho que não vai ter tanta coisa. Porque eles vão ver que os maquinários nossos é novos. Vai ver o serviço da gente, como é que vai ficar. Então, por isso que a gente tem que fazer um serviço top, mano. Vamos fazer um serviço de qualidade aí. Olha aí, Estela. Primeira carga aqui. Já descarregamos nossos filhos. Estranhando já, hein. Cara, que top. E eu achei que não ia render muito não, Renan. Mas eu acho que vai dar bastante grão de trigo aqui, hein. Vai sim, mano. Vai sim. Tá rendendo bastante. Inclusive, deixa eu ver aqui, mano. A gente já iniciou com alguns grãos aqui. Como é que é, mano? Já tem alguns, mano. É, eu acredito que deve ser uma média de uns 10 mil por colheita, não é? Sim, sim, sim. Por cultura. Ó, a gente já tá com 39 mil litros aqui de trigo já, mano. Cara, esse P.S. é bom, meu mano. Muito top. E pelo que eu tô vendo, mano, ali, pelo que eu vi os preços aqui, eu acho que pegou um precinho bom, hein. É, pelo menos eu espero, né, cara. Vamos ver como é que vai ser. O bom daqui, Renan, é que tem muita concorrência, né, mano. Tem bastante loja, ponto de venda. Sim, sim. A Carol já tá 44% de novo. Será que eu vou lá descarregar ela ou pega a carretinha ali pra fazer o serviço, mano? É, meu mano. Aí eu acho que ela vai demorar um pouquinho pra encher ainda, Renan. Eu acho que você consegue encher uma. Eu vou pegar uma carretinha, então. Vou descarregar ela aqui. Vou pegar aqui a carretinha e vamos começar a recolher essa palha, galera. Tem que ser rápido no serviço aqui, né, porque senão a gente acaba aí meio que acabando aí que ficando perdida aqui no serviço. Então já vamos adiantar aqui. É, a intenção minha foi pegar essa beiradinha aqui da cerca, né, galerinha? Pra poder manobrar melhor aqui, manos. Aí depois a gente vai e volta daquele jeito que a gente tava fazendo. Mas que lugar bonito de colher, galera. Olha aqui, mano. Tá muito top isso aqui, véi. Aí, eu vou pegar aqui as palhas aqui e já tô recolhendo já, mano. Primeiro fileiro aqui. Esse pensário é bom, Renan. É assim que o Ney faz, mano. Trabalho sincronizado com maquinário novo até anime, hein? Ô, lógico que eu fiz. Você acha? Olha isso. Top demais, cara. Um tratorzão desse aqui. Você acha que eu não vou animar ou é o meu? É, mano. Não tem nem como, né, cara? Não, não tem. Mas, galerinha, então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado e estão gostando dessa nova série, hein? Não esqueça, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando. Deixa dicas e sugestões também que são bem-vindas. E deixa aquele likezinho pra nós que fortalece muito o canal, beleza? É nóis. Tamo junto. Até o próximo episódio dessa série, rapaziada. Fui! É, pessoal. Vou ficando por aqui também, mano. Muito obrigado pela companhia de vocês. Não esqueça de estar comentando aí embaixo, deixar o like. E é isso, pessoal. Falou. É nóis. Tchau. 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 Tchau.